Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse quarto vídeo de tutorial de tudo que você precisa saber para estar apto em competir na Ultimate Drift Games. Então abre o bloco de notas aí de novo e fica esperto nessas dicas que hoje a gente vai estar disponibilizando o tão esperado pack de carros. Claro, você já deve ter conseguido baixar porque o Adriel já disponibilizou para o pessoal, mas não só para lançar oficialmente o pack de carros, mas também lançar o nosso grupo no Discord. Para quem não conhece, o Discord é uma plataforma que reúne as pessoas em comunidades e grupos para que elas consigam entrar em comunicação tanto em chats de texto quanto em chat de voz. E também é muito utilizado para conseguir organizar regras e dentre outras coisas, como também áreas de downloads, que é onde a gente vai estar conseguindo baixar os nossos carros. Também a gente vai encontrar o Discord e a regra de regulamento e algumas outras funções, mas vamos começar do início aqui, beleza? Vem com a gente! A primeira coisa que você vai ter que fazer basicamente é fazer download do Discord, mas não é necessário no primeiro acesso, mas a gente já indica que você faça isso porque utilizar o Discord no navegador é bem pior e ele tem às vezes trava, ele tem bem menos desempenho. E também consome mais da sua máquina, né? Se você utilizar o Google Chrome, ele vai consumir RAM diretamente e isso afeta o desempenho do teu computador e, consequentemente, do teu jogo, tá? Então é legal que você faça download do Discord para utilizar ele, tá? Mas no primeiro acesso, só para a gente ver como é que funciona e onde está para a gente baixar os carros o mais rápido possível, né? Eu vou abrir aqui, esse é o link que você precisa ter, vai estar na descrição aqui também, tá? É... Aqui no Instagram não é tão fácil de clicar, você vai ter que copiar e aí acessar o Discord, né? Mas no YouTube é bem tranquilo, tá, pessoal? Então qualquer coisa, acesse o canal, inclusive, siga todas as redes sociais da Ultimate Drift e da Barbaries, tá? Tamo junto! Bom, o que eu vou fazer aqui vai ser abrir uma nova aba, agora eu vou largar meu link aqui e dar enter. Pode ser em qualquer navegador, não precisa ser no Chrome. Aí aqui tem o convite para entrar no Ultimate Drift Games. Caso você não tenha uma conta e seja o seu primeiro acesso, você pode escolher o nome de usuário aleatório e ele vai criar uma conta temporária, um acesso temporário, que você pode credenciar ele lá dentro, ou seja, você pode, depois que acessar temporariamente aqui, escolher o usuário, abrir as configurações, colocar um e-mail e uma senha e aquela conta passa a ser sua. Se você não fizer isso, ao menos que você sair, aquela conta deixa de existir, porque você não criou senha nem nada, então ela passa a não existir mais, você não tem mais acesso a ela, tá? Então é bom que você crie uma conta, tá? No meu caso aqui eu já tenho uma conta, caso você já tenha uma conta, você pode simplesmente clicar aqui na opção, e aí você está aberto a colocar a sua conta, né? Então eu vou colocar aqui, então aqui eu botei a minha conta e a minha senha, ele vai pedir se eu quero salvar aqui, eu não quero, é, mas pra estar carregando, deixa eu fechar aqui. Bom, aqui é a primeira entrada no nosso servidor Discord, basicamente aqui a gente só tem acesso às regras, então basicamente a gente precisa que vocês todos leiam essas regras, e caso vocês concordem, vocês vão reagir com esse certinho aqui, e isso vai te promover pra membro, ao momento que você se torna membro, passa a acessar todos os outros assuntos do server, você passa a ter acesso ao servidor de fato, tá? Então aqui você pode acessar as regras de campeonato, que estão nos fax aqui, ter todo o acesso ao regulamento com todas as informações aqui, tá? Pra que você possa sanar as dúvidas no campeonato, para que os juízes também possam utilizar. Aqui a gente deixou um campo aberto para sugestões, que vocês queiram sugerir, talvez alguma mudança, autorizações nos carros, ou algumas coisas do gênero, tá? Aqui a gente tem a área de downloads, que era tão esperada, eu coloquei aqui algumas plataformas, as coisas que a gente tratou nos outros vídeos de tutorial, e também o nosso querido destaque aqui, né, que é o nosso link para download dos carros, tá? Então basicamente você vai vir aqui em downloads e clicar nesse link. Ele vai abrir uma pasta compartilhada no Google Drive, que você, qualquer conta pode ter acesso, e você clica nos carros aqui, ele vai entrar aqui na pasta de fato, e você faz download desse carrosutimate.rar, beleza? Vou fazer download mesmo assim, só porque ele é mais pesado, show! Eu tenho algumas vezes baixado ele aqui, tá? Então eu vou simplesmente voltar aqui, e bom, aqui eu tenho o meu carrosutimate. Agora a gente vai passar aquela parte de como você instala o carro, tá? Então eu vou mostrar da forma manual e da forma automática, das duas formas a gente vai acabar utilizando o Content Manager. Como eu falei, ele é um facilitador. Por quê? A primeira coisa que a gente vai precisar para a forma manual, que é a primeira que eu vou passar para vocês, é acessar a pasta dos carros, onde está instalados os carros no teu HD, no teu computador. Então você teria que saber de cor, onde está, como os Steam Apps lá, entrar no jogo, entrar no content do jogo, entrar nos carros, mas é muito mais prático você fazer isso aqui no Content Manager. Basta você vir em qualquer carro, clicar nos três pontinhos, clicar em Folder aqui, ele já vai abrir para você a pasta daquele carro. Basta você voltar uma pasta aqui para Cars, e você já está na pasta onde você deveria chegar para instalar os seus carros manualmente, beleza? Então a gente vai vir aqui agora no meu download, eu vou puxar meus carros da Ultimate, e eu vou jogar eles lá na minha pasta de carros. Pronto. Uma vez aqui, eu vou extrair ele aqui, e basicamente vocês já vão vendo aqui os carros surgindo, o DBMW 92, o D Ford Mustang, o D Toyota GT86, o D Toyota Supra, o 370Z, o Chevrolet Camaro, e este é o nosso pack, tá? Então a princípio essa aqui é a forma que a gente instala eles manual, tá? Seria vir aqui na pasta raiz e instalar os carros um por um. Então eu vou deletar aqui agora, para mostrar para vocês como é que a gente faz a instalação automática, tá? Então essa foi a instalação manual. A instalação automática, a gente vai utilizar simplesmente o Content Manager, que eu vou vir aqui nos meus downloads, pegar os carros da Ultimate, clicar e arrastar ele, e eu vou jogar ele aqui no meu Content, tá vendo? Ele fica uma seta e esse retangulozinho. Quando ele fica esse botão assim, você pode simplesmente largar, e aí você vê que aqui em cima, ó, ele tá com uma setinha, como ficou verde. Ao clicar aqui, vai descer o menu, e aqui a gente pode ver que tem aqui em downloads, ele fica escrito aqui, mas foi a gente que acabou de jogar ele aqui, os carros, e a gente pode selecionar, caso seja, às vezes, né, daqui para frente, uma opção apenas para vocês saberem quais carros instalados o pack, ou qual que se atualizar. Então aqui a gente vai selecionar todos, deixar selecionado e clicar em install. E a gente apenas espera, e assim os carros vão estar sendo automaticamente instalados lá na nossa pasta dos carros, lá sem precisar fazer todo aquele procedimento de que tem que ir na pasta. Claro, se não tivesse o Content Manager, né, se a gente utilizasse apenas o jogo, né, caso você não esteja utilizando o Content Manager, novamente, utilize-o, ele é muito mais fácil. Você teria que saber exatamente onde é que está instalada a pasta de carros do seu jogo. Então já terminou aqui a instalação dos meus carros, então eu clico aqui no carrinho, em brands aqui em cima, vai abrir todas as marcas, e aqui a gente já tem a marca da Ultimate. E aqui a gente tem o nosso pack de carros da Ultimate Drift, beleza? Então a gente tem a BMW 92, o Camaro, o Mustang, o 370Z, o Toyota GT86, o Toyota Supra, e este é o nosso pack oficial para essa primeira temporada, para todo esse primeiro campeonato que vai estar acontecendo aí da Ultimate Drift, beleza? Então, esse foi o vídeo que a gente mostrou para vocês aqui como instalar os carros, né, onde baixar, e mostrei para vocês também o Discord, que a gente quer que vocês passem a utilizar também. É, claro, lembre-se de ler as regras e ao concordar, você concorda com tudo que a gente descreveu ali, com as regrinhas de ouro, que vão fazer com que todo mundo tenha um melhor respeito, para a gente ter uma tratativa mais profissional, mais de piloto a piloto, porque é isso que a gente está buscando aqui com Ultimate Drift Games. É uma ponte do virtual para o real, então a gente precisa levar isso com bastante seriedade, beleza? Caso algum dia a gente se torne piloto, vai ter acesso a salas de campeonato que apenas tem uma sala de texto com briefing, que é para briefing fixo, a questão de qualificação, o pessoal saber a pontuação, o que tira ponto, o que não tira, para entender as suas notas, né, para os juízes às vezes virem e conseguir ter uma melhor forma de argumentação, tá? Estarão em uma sala de campeonato que estará com push to talk para todo mundo e ou todos estarão mutados para que a gente não tenha ninguém atrapalhando ninguém e para que o campeonato ocorra da melhor e maior organizada forma possível, beleza? Então, aqui está os carros, aqui está o servidor, baixem, comecem a treinar, treinem com o pessoal e a gente espera vocês nas pistas aí, nas pistas online para estar batalhando e batendo porta a porta, beleza? Eu vou ficando por aqui e qualquer dúvida que vocês estejam, larga aí no comentário. Segue a Ultimate Drift BR e a Barbários Drift e vamos para frente com esse projeto aí que vai ser demais. Tamo junto! Música 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 Música